Fala rapaziada, beleza? Vou ver que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Liga 8 Ah, tá bom Não? Não E bem pessoal, hoje estamos aqui com o Camelo Oi Camelo, Oi Camelo Fala rapaziada, beleza? Caso que seja bem-vindos a mais um vídeo Nego Force Bom galera, porque eu chamei o Casio hoje? É óbvio que ele vai ser útil para alguma coisa Se não, nem chamaria ele Filho da mãe Eu chamei ele para a gente evoluir dois pokémons nossos Sabe esse queridinho aqui, cara, que você não gosta dele? Saitan Eu não disse que eu não gostava dele, ele é bom Não, você não gosta do meu Eu gosto? Eu quero ver Caraças Olha o Saitan, ele é grande, né? É um grande E bom, eu matei alguns boss galera E consegui o Metal Coach que serve para trocar Para trocar ele, ele vai virar um Scissor lindo Lindo Vem caso, vem Não quero Vem logo Ó, eu vou te dar ele sem o negócio e você me devolve, tá? Não, calma Você me devolve com isso daqui Ih, te dei uma screenshot Agora vais trocar contigo próprio Ó Não quero Vem português Não quero Mano, não quero Ó, pega rápido Vamos que des... Vai Vai Vamos trocar, vai Vai Bora Ahn... Peraí... Não, botaram na... Eh... 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 Trade, pronto Ok Ok, vá Bom galera, crashou aqui Tá, agora caso, vamos te trocar agora, vai Vamos Coloca o negócio nele, coloca o Metal... Sai que eu posso te bolir, né? Ah, pode Volta aqui, Camelo Filha da... É que esse site é bom Eu sei, ele é meu Tá, coloca o meu Agora é meu Coloca o Metal Coat nele Coloca o Metal Coat Mas agora é meu Vai Vai Onde que tá o Metal Coat? Tá, tá aqui Vai 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 Ó, filha da mãe Parece que o jogo virou, não é mesmo? Mano, dá uma homossexual Eu quero homossexual Gente, ela é muito boa, mas eu quero homossexual Parece que o jogo virou, não é mesmo? Vai, vai lá, filho da mãe Calma, aqui, tá evoluindo TADAM Como que é, carro, tá lançado? TADAM 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 Deixa ver Deixa ver E aí, é um bala fixo, meu, e ele disse CESAR Caraca! Que louco! Olha lá, tudo bem? Olha, por que é que é tão alto? Eu posso voar nele? Não. Olha, por que é que é tão alto? Olha! Oh, fogo! Olha o meu novo Pokémon também que eu consegui aqui, velho! Olha isso, que louco que ele é, velho! Mas não vou te bater, velho! Filho da mãe! Vai! Troca! Tudo bem contigo? Vai, troca essa bosta! Então, eu não tô muito afim, não! Vai, filho da mãe! Não tô muito afim! Vai! Mas eu vou trocar porque eu sou legal, vai! Mano! Vai! Vai, filho da mãe! Já tenho uma sense lá! E agora, galera, a gente vai fazer uma outra troca com o Casio, que vai ser o Graveler pra evoluir pra Golem! Meu Deus! Vai! Mano! Se tu não me das o meu Sun Slash de volta, eu vou te bater! Cancela ele! Cancela a coisa, tá? Cancela! Tá bom! Ele foi evoluir? Aham! Cancela, agora vamos tocar de volta! Vai! Pera! Vai! Sai da evolução! Olha, pronto! Bugou! Ele evoluiu? Não! Mas ficou tipo no Evolution Cancelled e não sai daí! Tipo, evolução cancelada e ficou aí bugado! Ah! Já tá! Pronto! Ok! Vai! Vai! Ai! Eu quero ver! Ai meu Deus do céu! Oh my God! Galera, vamos lá! Vamos ver! O Golem é muito louco, Casio! O Golem não é louco? O Golem não é... Que coisa linda! 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 Óh! Tá mesmo fixe! No GOLE não! FÔS aí ele tá fraco! Óh filha da Mãe! O Golem tá fraco! Vai! Vamos batalhar! Vai! Vamos já batalharão? Então pronto! Vai então! Vai! Vai, pra lá! Vai logo? Vai zoeirinho! Vai zoeiro! Vai filha da Mãe! Três, dois, um e vai! Mano! Mano! Vai pronto! Eu treinei os Pokémon e seu filho da Mãe! Vai lá então! Vamos lá ver então se treinaste Eu treino Dá dano Blastoise Vai Filha da mãe, como é que tu me atacaste as tuas fizeses? Como é que tu me atacaste as tuas fizeses? Anda cheater Blastoise Sou muito burro também, meu Deus do céu Vai com este Filha da mãe Blastoise 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 Mano Fiquei waiting Ah pronto, já esta Pronto, acabou Olá Joltien, tudo bem contigo? Olá, tudo bem contigo? Está tudo Vai Joltien Vai Joltien Oh Joltien, você já foi melhor, dá dano Vai Joltien Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Tá bom carona Vai Joltien Vai Joltien Vai Joltien Vai Joltien Filho da mãe Vai Cisa Vai Braviari Boa Braviari seu filho da mãe Vai Kangaskhan já toma né? já toma né? vai 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 já toma né? já toma né? já toma olá Blaziken tudo bem? filha da mãe mano! olá Lapras ué olha se eu confio em você dá um bico na mentira ficaste com quantos pokémons? o Blaziken e o Snorlax o Blaziken é um ataque muito bom você não tá ligado hidrobomb é muito forte era o que eu ia utilizar com o Lapras só que tu me matasse de um ataque não deu bem mas bem pessoal o Casu tá organizando um torneio pokémon aí Casu conta conte melhor sobre esse torneio vai bom para participar do torneio vocês têm que deixar todos vocês vão ter que deixar 5 ultrabosses lá em minha casa lá na 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 no baú que eu deixei lá na porta da minha casa pronto e deixar uma placa dizer que estão inscritos depois já estão inscritos no torneio depois vamos organizar um dia vamos ver um dia que todos possamos para todos aqueles que quiserem participar para poder fazer as batalhas o vencedor vai levar todas as ultrabosses que forem arrecadadas com as inscrições e leva um aéreo é isso um TM40 ah é o que o meu braviário usa é uma forte aham exato Casu se a gente colocar uma masterball aí Casu arranjou uma masterball uma masterball? fogo não tem nem para mim vou colocar aí não é ai que da hora velho por que? a gente batalha pela masterball se a masterball é minha não vou colocar aí nossa nem louco nem louco por que você está tomando tanta com fome? estou com fome toma toma mendigo obrigado toma toma obrigado nego não tem nem comida velho talvez porque alguém foi a minha casa e me roubou as senhoras todas não é é o que? não sei quem foi mas foi alguém que tem uma capa vermelha com as letras OF em amarelo eu? no caso aqui tem Ghastly? talvez tenha sim pode ser que tenha eu quero muito um Ghastly velho tens de procurar lá dentro é sempre nas florestas ou então tipo em taigas ou em tipo aquelas aquelas Swamplands estás a ver? tipo aquelas aqueles lugares assim meio tipo que parecem pantanos estás a ver? ah eu quero um eu quero um Ganger no meu time mano se eu tiver com um Ganger no meu time cara você não ta ligado isso trago que eu vou fazer oh coitado quem ganha? quer mais um? o que? mais uma luta? então bora então bora então vem seu filho bora 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 vai 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 cê não é o zoeiro filho da mãe vai logo cê não é o zoeiro eu sou o zoeiro mano cê não é o zoeiro eu sou o zoeiro mano sabia que eu era zoeiro? cê não é o zoeiro sou o melhor zoeiro da minha aldeia minha aldeia oh filho da mãe ai é assim que funciona? tu ta bem vamos lá então vamos lá brincar então carago carago nível 78 também não queres mais nada tu meu deus de céu cê não é o tal do zoeiro? vai te lixar cê não é o tal do zoeiro? vai te lixar não tem como cê não é o tal do zoeiro cê não é o tal do zoeiro é o que? mano vai te lixar mano filha da mãe assim não me da perai vamos utilizar este vai ah filha da mãe mano desta vez me mataste muito fácil esse ataque do blastoise é muito forte estou sem pokémon já estou sem pokémon já perai calma e spin sim a mãe não tira ataque nenhum caraças vai vai não mata mata NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO Próximo vai Próximo toma toma filha da mãe toma esse bicudo na boca o que tu utilizaste? hã? o que é que tu utilizaste? é é o quarto ataque dele deixa eu ver eu usei o flays e blitz mas tipo tu tiraste meu uniquinho de vida e do nada me tiraste o resto foi dois ataques what the fuck é um blazing é caraca mas então é isso ai galera a gente vai ficando com esse episódio por aqui espero que vocês tenham curtido já sabem deixem aquele like por aí em baixo que é muito importante pro vídeo e para o canal eu vou participar do story do caso provavelmente vamos ver como que vai ser e é nóis ok então é isso ai galera um beijo um abraço e tchau 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 tchau